Liga Nacional de Futsal Jogadores relembram os melhores momentos do jogo Atlântico e Asoeva em 2019 Um jogo bastante equilibrado, bastante limpo, saímos perdendo de 1 a 0 Especial, acabei fazendo dois gols ajudando a nossa equipe A ajuda da torcida e muita superação do atleta, a gente conseguiu sair com os três pontos Que foi super importante para a classificação O melhor campeonato de futsal do mundo Hoje, 11 da manhã